Não vi mais a gata, mas tenho minha gaita pra me consolar Andei só pela noite, cantei o reggae pros cachorros da rua Andei só pela noite, cantei o reggae pros cachorros da rua Tudo bem e a vida por cima Isso é o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer Você é ótimo, cara, você é ótimo Não, 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 não Não, 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 não Não, eu estava gostando Não, 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 não.